Já cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te mudar Sem que seu hobby é sentar Você se amar dessa forma e deforma o que eu sinto, enfim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a contradizer tudo o que eu já vivi Se essa letra te incentivar e você me mudar vai fazer falta Se no meu job eu te encontrar Não vou de que te vá, mas te para bem Sem você não tenho medo Preciso dizer que você anda bem Anda bem Oh, ah Ah, você parece que não percebe que eu quero te mudar Pra mim seu hobby é sentar Você se amar dessa forma e deforma o que eu sinto em fim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a conta dizer tudo que eu já vivi Se essa letra te incentivar E você me mudar vai fazer falta Se não puder eu te encontrar Não pude que de cara te para bem Sem você não tem rolê Não preciso dizer você senta bem Senta bem Não pude que de cara te encontrar Não pude que de cara te encontrar Não pude que de cara te encontrar Não pude que de cara te encontrar